A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, um bom dia do Vozes do Sertão Rapaziada, o trem começou diferente hoje aqui Tá chegando perto do carnaval, o negócio tá ficando diferente aqui, gente Vocês vão ver os convidados nossos de hoje, que é de uma banda extremamente tradicional Aliás, tradição é a palavra que define os meninos A galera do Toque de uma Lista com a gente aqui Robledo e o Marcelo vão dar um show pra gente daqui a pouco Os meninos conhecem samba, conhecem cultura Tem o projeto Raiz, envolvido, tem uma história muito bacana Que é o Marcelo e o Robledo que estão aqui hoje E o oferecimento especial, claro, dos cafés Ruiz Coffes, né? O café mais sertanejo do Brasil A gente já roda o VT dele aí, vamos embora! Do nosso campo pra tua casa O canto, a colheita, tudo feito com amor Ruiz Coffes é qualidade E a certeza do melhor sabor Ruiz Coffes Tomou, sorriu Ruiz Coffes O café mais sertanejo do Brasil Ruiz Coffes O café mais sertanejo do Brasil Tchau! Vozes do Sertão aqui pela telinha da Band Galera, já vamos convidar vocês aí pra seguir esse grupo Vozes do Sertão Que é o trio mais bonito que tem hoje Por metro quadrado, né? Melhor que... Não, porque tem nós... Mas qual região você diz assim? Mais bonito de qual região? Na região aqui do estúdio Ah, tá Entendi agora É isso aí mesmo Então já aproveita pra seguir o grupo Vozes do Sertão Nosso Instagram é Arroba Grupo Vozes do Sertão Facebook.com Barra Grupo Vozes do Sertão Nosso canal do Facebook Já acessa lá, curte, comenta Deixa o seu like lá Compartilha pros amigos Manda pros amigos Nosso canal do Facebook Se não gostar Manda pros inimigos E o canal do Facebook voltou firme, hein? Graças a Deus, hein? Voltou firme, então a página do Facebook Grupo Vozes do Sertão Segue e nosso canal no YouTube Youtube.com Barra Grupo Vozes do Sertão Nosso programa aqui pela Band Depois vai lá na telinha do YouTube também Curte, compartilha Se inscreva no canal Manda mensagem lá também 2023 O Vozes do Sertão tem uma agenda Aberta já E com um show novo Porque nós vamos gravar o DVD Agora dia 25 Dia 25 do 2 agora, né? Logo depois do carnaval A gente grava o DVD Um repertório novo Um cenário bacana demais Tudo novo no Vozes do Sertão Pra levar muita alegria Pra cidade de vocês aí Prefeitos da região aí Que tá assistindo Vozes do Sertão Aqui embaixo, aqui, ó Telefone do seu vídeo aí Alô, Éder Gouveia Bota o... Vamos faturar, meu filho Bota o telefone aqui embaixo E logo, logo Imagens aí E esse repertório maravilhoso É, nós vamos mostrar pra vocês Aí o trabalho Que foi maravilhoso E falamos em coisa boa, rapaz Você sabe de uma coisa Que eu lembro? O Toque de Malícia Eu ia falar, né? Vixe, Mário O Toque de Malícia Ele fazia 12 aniversários por aí Vocês estão rindo Olha A cada 2, 3 meses O aniversário do Toque de Malícia Tá, todo mundo junto Misturado Olha, então a gente tá brincando Que esses dois caboclo aqui Que vieram Obrigado pela presença Robledo e Marcelo É um prazer Uma honra ter vocês aqui No estúdio hoje No programa Falando pra essa galera Que tá assistindo a gente aí Conta um pouquinho da história Como é que começou o Toque Marcelinho Que é o fundador da bagaça Opa Bom dia Alô família Tamo aí, hein? Agradecer aí o convite O Voz do Sertão Tamo aqui participando aqui Hoje nós não vamos pra lá Chora Cavalga Nós vamos pra lá Chora Viola É, bom demais É, bom O Toque nós começamos Nos meados de 1992 93 E aí tivemos o privilégio De conhecer O Bequinha Que veio lá do Mato Grosso Com a viola dele Com aquele olho claro Falando Não precisa desse rapaz Na banda Bicho é o cara, hein? Inclusive nós estamos vendo Eu estou vendo As duas violas aí Mais o contrabaixo aí Já estamos querendo Estamos querendo Fechar também o contrato Vamos fazer a união, né Marcelo? A união faz a força, né meu filho? E aí juntamos Fizemos Começamos a fazer o nosso samba Tocar Na verdade começamos Nas casas, né? Brincadeira Na época era Época de brincadeira A galera fazia brincadeira Fazia Cuba Raifaz Essa é entreguidade, mano É? Não Ô Marcelo Mas é época boa essa daí De brincadeira Bem depois Brincadeira Chique demais, né? As festas Na verdade A gente não tocava por dinheiro, né? Tocava porque gostava E gostava de beber Até hoje na verdade, né? Porque ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Só quem ganha É só a voz do sertão Mas a gente está trazendo vocês aqui Por uma questão muito especial também Estamos chegando perto Dessa época maravilhosa do ano Que é o carnaval Época de cultura E graças a Deus está voltando Depois dessa pandemia toda, né? Graças a Deus, né? Passamos por três anos aí Complicado Difícil, né? E já estamos voltando E graças a Deus o carnaval está aí É a época também Que a gente consegue ganhar um pouco mais Mas vamos que vamos E eu falo assim O carnaval ele é necessário, né? Porque tem gente que fala assim Ah, carnaval Não tem que fazer carnaval Tem que fazer, gente Não é porque nós somos do sertanejo Que a gente acha que não tem Que tem que ter evento De toda a natureza Porque é o músico É o carregador É a tia que vende O salgado O cachorro Gira a economia, né? Gira a economia Qualquer tipo de evento Tem que fazer Com responsabilidade, né? E tipo assim O carnaval Eu acho assim É uma cultura brasileira Justamente Você vê os países estrangeiros São todos modernos No último Estados Unidos França Os caras são modernos Em tudo que eles fazem Mas a cultura deles Nunca deixa acabar Você pode ver Exatamente E o carnaval É uma cultura brasileira Não tem jeito Feriado de 4 de julho As paradas lá Que vamos traduzir Que seria o carnaval Dos caras lá, né? É, fazem 2, 3 dias de festa lá E todos os estados Fazem isso, né? Então a gente não pode Deixar morrer isso, não E não pode deixar morrer A boa música, não é verdade? Vambora Vamos fazer uma onda Só se for agora Então vamos lá Robledo e Marcelo Toque de Malícia Manda lá Beleza, beleza? Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que isso fez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Vamos cantar, rapaziada, então Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Hoje é você Quem está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Que pena Aô Salve demais Salve demais Rapaz, é gostoso De ouvir essas modas É uma delícia Isso aí, eu adoro Essas modas Eu sei que você gosta Inclusive eu tenho uns vídeos aqui vou contar pra vocês aí revelações bombásticas aproveita pra dar uma descansada no final de semana, pegamos um final de ano corrido de show agora, descansar a voz vamos ter uns ensaios, uns compromissos pode deixar, fica tranquilo daqui até a gravação do DVD eu não vou beber mais nada, vou dar uma descansada no final de semana me chegam uns vídeos dele no samba camisa tudo florida, pandeira tocando surda não é possível aí sim eu cruzei os dedos a hora que eu falei mandaram o vídeo pra mim onde que tá o cantor mas depois que inventaram o celular acabou com a vida do ser humano falou tudo ele não chama, cara, ele vai e não chama festa boa, foi do primo, aniversário do primo aliás, um abraço não ficamos bravos que ele tava no samba ficou bravo que não chamou vamos mandar um abraço especial pra aquela galera que faz o pão de queijo dadinho de tapioca e também o palito de três queijos mais gostoso do Brasil a Gol de Pão e a Biatino os nossos parceiros simbora, vamos lá humm, que cheirinho bom é a nova linha de pão de queijo Biatino aqui é Biatino a qualquer hora pão de queijo Biatino combina com requeijão, presunto e queijo, manteiga e na sobremesa com doce de leite ou chocolate ah, e tem dadinho de tapioca Biatino pra servir no coffee break e no happy hour e o novo palito três queijos que a criançada adora Biatino vem congelado é só assar e curtir o momento Biatino, nos melhores supermercados e conveniências produtos com a qualidade gold pão esse é o Voz do Sertão sertanejando um Jean Giovanni aqui, né Rafa? Vozes do Sertão, do moderno ao moderno e o samba, né? e o samba agora larga, larga beleza, beleza ó, vamos mandar um abraço pro ex-prefeito de Cataluva o Zé Alfredo, que assiste a gente também ele esteve aqui, estamos com saudade dele, né? não voltou mais não voltou mais, animou o estúdio fez uma diferença danada que deixou o astral, né? bacana demais animou, animou o ambiente Zé Alfredo, toda a família, um grande abraço pra vocês aí, viu? querendo você aqui, hein? de novo, com certeza, né? toque de malícia, Marcelo não sei se é o... oba aí tem história, hein, meu amigo aí tem história um pouquinho, não tem muito conta um pouquinho pra nós aí clube recreativo e genópolis de Cataluva ali você pulou muito o muro que eu sei não tinha dinheiro pra pagar o muro nos eventos do CRH você pulou eu vi que você pulou o muro não tinha idade, não tinha idade nem dinheiro pra pagar o ingresso então pulava o muro lá, rapaz não, mas o CRH foi... o Zerbinato também, viu? nossa, aquele lá, aquele lá deu trabalho, hein? e ele pulava de tarde pra nadar aí e não tinha exame médico, né? não, não, não tinha não tinha, não tinha o cara tava amarelo, mas tava nadando tava nadando, é isso aí não, mas o CRH foi a nossa casa mesmo onde fizemos não 12 aniversários no ano igual disse o nosso amigo, né? mas fizemos o aniversário da banda lá e convidava todos os grupos da região cada grupo trazia o ônibus então a casa ficava cheia, né? juntava era a época sem contar os carnavais que a gente fez lá fizemos três carnavais lá fizemos três carnavais lá top essa história do ônibus a galera juntava a turma a gente fazia o aniversário do TOC trazia dez bandas aí trazia dois de Rio Preto dois de Bebedouro dois de Araraquara aí o pessoal a gente falava ó o dinheiro que vocês trouxeram da galera é de vocês eles enxiam o ônibus a galera não pagava então vinha aquela galera ônibus de Rio Preto ônibus de Bebedouro aí se juntava todo mundo aqui no Higienópolis que a galera daqui aí era casa cheia pautorava pautorava e até pra galera aqui a nossa maior audiência, né? tá assistindo aí de Catanduva e toda a região Rio Preto e tal que você citou aí mesmo eu digo que é um pecado o Higienópolis tá fechado é verdade muita festa boa, né? aconteceu lá um clube por aquela estrutura tá fechada eu acho uma ajuda de ação viu, rapaz? você poderia tá, né? aberto aí fazendo os bailes da vida aí que é o que a gente e agora eu vi que vocês outro dia participaram de uma festa lá no CPP também, né? opa, fizemos lá com o nosso amigo Pichu, né Beca? é, foi a festa de nostalgia, né? samba retrô samba retrô, né? agora dos 90 foi gostoso de ver foi top o Batera que tava lá o Batera que tava lá era top ah, o Lúcio é figura, né? o Lúcio lá figura o Lúcio o Lúcio, grande abraço eu quero até aproveitar já que tá indo pra toda a região aí na época quando o Beca entrou, né? que deu uma o Beca já era músico profissional, né? já tinha disco gravado e tudo Robledo é é, Robledo e aí a gente montamos com o Beca chegando trazendo as novidades começamos a montar aí trouxemos alguns músicos como o Dejaer o Fabinho trouxemos o Boca Batera quem mais, Beca? passou bastante gente, né? o Renatinho que fez Batera o Renatinho Batera foi um pistãozinho chororoto por um tempo tocou com a gente o Ezra o Ezra a galera a gente tinha uma marca de metal muito bacana, né Bequinha? é uma orquestra não, a banda era gigante a banda era top era pegada mesmo antigamente também, né moçada? não tinha VS, né? é tinha que saber tocar no pelo, treina no pelo você pega, por exemplo banda Marajoara nossa banda Marajoara rapaz sedução a gente começa a lembrar ficar com saudade porque, poxa era um tempo nossa, a época era os alunos Jaquelo mandou até um abraço alô, viu, Margoneli? sou cria do sou cria do Gonelli fiz também carnaval fiz um 6, 7 carnaval com o Gonelli é, pô e você vê coquetel banda show ainda então eu falo assim é difícil você ver que as coisas vão mudando talvez até muda pra melhor qualidade sonora etc, etc mas é gostoso você ver uma banda de baile tocando todo mundo tocando ao vivo é diferente, né? é diferenciado e é uma fanfarra é uma fanfarra é gente pra caramba é gente pra pagar em bamba e primeiro que é escola 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 ali Rubinho Rubinho eu sou apaixonado por banda grande cara, tem metal tem uns negócios pra mim é um é bonito é diferente é até eu tenho uns projetos que eu faço de MPB alguns shows no Sesc você faz um show do Djavan um tributo ao Djavan, né? é aí eu faço questão metaleira a banda é grande puta é muito legal a rede social de vocês Toque de Malícia tem no Instagram tem no Facebook ó, arroba Projeto Raízes ah, Projeto Raízes isso é Instagram Facebook é Projeto Raízes só adicionar lá curtir compartilhar é isso aí, galera tamo junto samba da melhor qualidade opa vamos de que agora? vamos fazer um Zeca pagodinho alô Zeca vamos lá essa é do Projeto Projeto Raízes se eu quiser fumar eu fumo se eu quiser beber eu bebo pago tudo que consumo com suor do meu emprego confusão eu não arrumo mas também não peço arrego eu um dia me aprumo tenho fé no meu apego eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné como o vampiro morcego é o homem e a mulher o meu língua já é nato eu não estou falando grego eu tenho amores amigos de fato nos lugares onde chego eu estou descontraído não que eu tivesse bebido nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia mas digo sinceramente na vida é a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando se eu quiser fumar eu fumo se eu quiser beber eu bebo pago tudo que consumo com suor no meu emprego confusão eu não arrumo mas também não peço arrego eu um dia me aprumo tenho fé no meu apego eu só faço texamego com quem me faz cafuné como vampiro mocego é o homem e a mulher o meu linguagem é nato eu não estou falando grego eu tenho amores amigos estão todos aqui nos lugares onde chego eu estou descontraído não que eu tivesse bebido nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia mas digo sinceramente na vida é a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia beleza beleza vozes do sertão bacana demais gente nós estamos curtindo aqui esse samba gostoso de qualidade com os meninos toque de maria e projeto raiz vamos falar os dois vamos divulgar os dois junto e misturado e estamos aqui também o Beca parceiro da gente nos shows tem a locadora de som Beca som pra quem quiser contratar um som de qualidade que atende eventos de grande porte estrutura toda palco iluminação você tem também a banda que acompanha também eles que você quiser levar o projeto raízes uma estrutura completa da melhor qualidade que atende artista de todo porte né Beca graças a Deus quase quase todo não dá pra levar o alô aqui não não dá não é de porte médio mas tá chegando lá a gente consegue atender os investimentos estão acontecendo faltando um pouco mandou um abraço pro prefeito Oswaldo lá de 100 e ele gostou muito que estivemos todos juntos lá em estrutura também foi bom demais aquele Réveillon muito legal então tivemos lá o pessoal de 100 que assiste o Voz do Sertão grande abraço pro prefeito Oswaldo também todo o pessoal o Pedro também diretor de cultura turismo nosso muito obrigado e em breve estamos voltando logo em breve show novo show novo show novo já na praça lá galera foi um prazer receber vocês aqui a gente poderia ficar aqui amanhã toda aqui né meter uma churrasqueira aqui já puxar uma cervejinha esses copos de café aqui é todo migué só tem pinga aqui dentro é isso aí rapaz e pinga de canela com café não é isso aí já imaginou é veneno rapaz veneno vamos mandar um abraço especial também pros nossos patrocinadores a Rede Piovani Supermercados também são 5 lojas em Novo Horizonte a melhor qualidade o menor preço da cidade galera da Gold Pão Beatino também Bebidas Potis sempre com a gente um abraço pra Sandra alô Sandra Franzotti muito obrigado pela parceria aí vai tá com a gente no DVD lá rapaz Chopin Trieste vai ser especial vai ser especial abaixou ali cai Chopin Trieste bom demais também os amigos aí da Pedanjo Calçados uma grife de calçados bolsas e acessórios femininos da cidade do Novo Horizonte e também Quality Bull a grife da carne que vai tá presente também lá no churrasco diz que vai né no DVD do Vos Sertão tá com as carnes de primeira qualidade e vamos chamar então o comercial do Piovani Supermercados da Quality Bull todo o grupo Piovani se bora há 40 anos oferecendo produtos com a maior qualidade e o menor preço para a sua família a rede de supermercados Piovani possui 5 lojas todas na cidade de Novo Horizonte nas lojas Piovani tem tudo que sua família precisa em um só lugar menor preço maior qualidade melhor atendimento da cidade Quality Bull a grife da carne carnes certificadas cortes nobres e tudo para o seu churrasco empórios cervejas artesanais massas queijos e vinhos visite nossas redes sociais instagram arroba quality ponto bull facebook Quality Bull atendimento pelo fone fixo 3543 4888 whatsapp 99648 8662 avenida da saudade 19 centro Novo Horizonte São Paulo Quality Bull qualidade para quem quer mais e depois dessa galera do grupo Piovani que acompanha o Vozes do Sertão e essa turma que começou lá no Vale Formoso é gente que vive chorando de barriga comendo frango com pulento irmão comendo frango com pulento humildo demais bom demais daqui a pouco rapaz do céu é brincadeira a gente só brinca com quem a gente gosta viu exatamente por isso que eu não brinco com você porque eu não gosto de você xingou eu xingou eu no meio do rolê xingou eu no meio do rolê vai continuar e depois desse comercial do Piovani ajeitado demais esse grupo Piovani sempre com a gente esse grupo nasceu lá no Vale Formoso rapaz 82 82 1982 você já tinha um ano já né eu tinha um ano verdade rapaz não não é situação você tem que entender o seguinte cara isso aqui é experiência de vida tá certo você tem que entender que quando você estava lá no Vale Formoso jogando biroca eu já encaçapava as biroca brincadeira tava empenujando tava empenujando você tem que entender rapaz quando você jogava biroca lá no Vale Formoso eu já jogava futebol ah então né você nunca jogou burquinha? como que é? burquinha? o que que é burquinha? brand good sim nunca jogou burquinha? caçar a biroca lá e pá é então ee moleque o que você acha disso aqui? nunca jogou bet? esse menino ele é diferente você sabe né mas você sabe isso aí é tudo personagem eu acho que a a mais próxima que ele chegou de uma vaca foi daquele desenho na caixinha do leite será? acho que não rapaz o mais próximo que eu cheguei de uma vaca foi do barranco ah moleque é isso aí não põe isso não não põe isso não não põe isso não deu rolo? deu rolo deu rolo não deu rolo o negócio deu rolo ô o que que deu desde 82 então rapaz desde 82 jogava biroca já jogava burquinha burquinha fazia bolinha de de seringueira pra jogar bet não seringueira seringueira a seringueira começava a sangrar sortava filozinho você pegava lá e começava a enrolar até fazer uma bolinha dava cada problema isso aí o tom da seringueira ficava brabo olha o cara do Marcelo dá uma manhada ele não tá gritando ali é verdade o rapaz tem história pra contar dava um rolo isso aí escuta mamona também mistilingue mamona mistilingue deixar cada vergonha os cara criado no mato é outra conversa é diferenciado né olha rapaziada é gostoso ficar aqui sabadão de manhã essa galera assistindo Voz do Sertão aí esse samba maravilhoso né fazendo esse pré carnaval aqui né moçada opa coisa linda e vai rolar show por aí pela região toda né moçada opa graças a Deus estrutura completa aí projeto raiz aí galera se você ainda né não não contratou pro seu evento aí uma banda de samba da melhor qualidade o telefone que está embaixo aqui que o Eder tá colocando aqui nós temos 10% de comissão também né claro sempre toque de malícia projeto raiz becação vai completo aí vamos fazer uma saideira aqui só se for agora vamos fazer um hoje os caras quem gosta de sertanejo mesmo vai falar assim esses caras estão metendo samba em tudo aí vamos fazer um samba nejo samba nejo samba nejo samba nejo vamos fazer um mato grosso Matias vambora qual que é o grito de guerra pra nós encerrar então beleza beleza valeu gente obrigado a minha memória reprisa você tal qual uma tela sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar se voltam a passar do revir os guardados um tanto inseguro o saber da verdade que nesse presente você não está e aí peco vai lá apago as luzes e deixo a porta da frente encostada e é que as vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer e cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta ao bater nessa porta que nunca fechou pra você vai vem nem que seja em sonho vem eu te quero de qualquer jeito eu te quero como for pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor apago as luzes e deixo a porta da frente encostada é que as vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer e a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta ao bater nessa porta que nunca fechou pra você vem vem nem que seja em sonho vem eu te quero de qualquer jeito eu te quero como for pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor entre os sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor valeu gente Beleza!